Aproveitando o Outubro Rosa, uma vereadora está aqui fazendo um belo trabalho sobre o câncer de mama para as mulheres, mas eu quero fazer ciente aos homens também, porque também o homem tem câncer de mama. Eu já vi aqui em Birimbau três casos e o negócio é feio, tanto para a mulher como para o homem. E que os homens também possam se conhecer, fazer os exames, apalpar o seio e o redor, porque o negócio é feio, os homens também se cuidem.